Amanhã é o dia nacional do Fusca, um veículo que já fez parte da vida de muita gente, né? E até hoje reúne apaixonados que não vendem e nem trocam o Fuscão por nada. Esse é o Marronzinho, o Fusca do Ednilson, que recebeu esse apelido das filhas Liz e Anne. O carro, ano 67, foi comprado por 5 mil reais. Mas a paixão pelo Fusca é tão grande que ele decidiu investir em melhorias que valorizaram o veículo. Quando me casei, a gente teve a necessidade de ter um segundo carro, foi aí que eu uniu o útil ao agradável. Compramos um Fusca e comecei a curtir, comprar as peças originais, a me dedicar mais a ele, né? Na família, não faltam aventuras com o Marronzinho, que também é utilizado pela mulher do Ednilson. Teve a vez que eu peguei ele na rodovia, né? E aí eu não consegui engatar a quinta nele, né? Eu colocava a terceira e ele voltava. Aí depois que eu descobri que ele só ia até a quarta marcha, a gente não tem costume, né? O carro começou a ser produzido no Brasil em 1959 e encerrou de vez a produção em 96. O Fusca foi, por 24 anos, o carro mais vendido no país. Por aí, dá pra entender, né? Porque tanta paixão por este veículo até hoje. Essa é a Jade, um Fusca ano 73, que há quatro anos está com a Daniela, que não gostava muito de carro antigo, mas foi influenciada pelo marido. Eu tinha uma Kombi que eu preparei pro nosso casamento e ela falava que não gostava muito e depois do casamento eu comprei um Fusca e dei pra ela de presente, só de pirraça. Foi um presente inesperado, porque eu morria de vergonha e aí o mosquitinho realmente me picou e aí é uma paixão hoje, não vende, é um amor da família. Um carro com mais de meio século que conquistou as mulheres, mas também as crianças, como o pequeno Maurinho. De quem que é esse Fusca verde? Meu! Eu não acredito, você vende ele pra mim? Não! O Fusca marcou a história de muitas famílias. O Fábio que o diga, este é o modelo 68. Isso mesmo, esse veículo já tem 50 anos e foi comprado pelo pai dele há pelo menos 15. Uma verdadeira relíquia com bancos originais vermelhos. Saber que eu peguei ele todo original, já fiz muita coisa e cheguei nesse nível que ele está, claro que não acabei ainda, mas é bem gratificante. E o valor dessas belezinhas muitas vezes surpreende, como é o caso desse Fusca ano 73 com banco, volante e painel de um Porsche. Investimentos no valor de 30 mil reais. Já o Carlos fez várias modificações, tudo para deixar o veículo ano 77 mais arejado. Fui pesquisando internet, fui vendo alguns modelos, aí eu falei, não, dá pra fazer. Aí o teto eu fui lá no estado do Paraná, cortei lá, o vidro também, o ventilador, para deixar o negócio fresco, para não ter problema. E quando se fala em Fusca, não tem limites para criatividade e estilo, como os hatch looks. Por fora são assim, bem destruídos, mas por dentro, tudo novinho. A gente só dá uma equipada com rodas e mantém ele bem original. A mecânica está ok? A mecânica é perfeita. É um velho de 50 anos com o coração do menino de 18. O Adriano precisou deixar o carro durante 5 anos no sol para conseguir essa aparência, que por onde passa, chama bastante atenção. Onde a gente vai, todo mundo quer tirar foto, é uma alegria só. Seja no estilo mais largado ou prezando pelos mínimos detalhes, o Fusca está presente na história de muita gente. E pelo visto, ainda vai colecionar tantas outras nas próximas gerações. Fusca não é seu carro que me leva onde eu vou.